Olá, estamos de volta com o repórter NBR. O presidente Michel Temer tem agenda hoje no Pará e no Maranhão. E quem tem os detalhes é o nosso repórter João Pedro Neto. Oi, João. Carla, exatamente. Como você falou, o presidente Michel Temer cumpre a agenda fora de Brasília nessa quinta-feira em dois estados diferentes. Na parte da tarde, o presidente vai estar no Maranhão, onde ele vai visitar o centro de comando de Alcântara, que é onde fica aquela base de lançamento de foguetes da Força Aérea Brasileira. Antes, agora pela manhã, o presidente vai a Belém do Pará, onde ele vai assinar em uma cerimônia um protocolo para a destinação de um terreno mantido pela União para a Basílica de Nossa Senhora de Nazaré. Lá na cidade já estão chegando, na cidade de Belém, já estão chegando milhares de turistas de todo o Brasil para acompanhar a processão principal do Sírio de Nazaré, que acontece no próximo domingo, sempre no segundo domingo do mês de outubro. Esse que é considerado, o Sírio de Nazaré, é considerado a maior manifestação religiosa do Brasil, uma das maiores do mundo. Reúne todos os anos mais de dois milhões de pessoas. E aí, Carla, pelas redes sociais, agora pela manhã, o presidente Michel Temer, ele disse que vai estar lá em Belém, às vésperas do Sírio, para fazer a doação dessa área para a Basílica. E ele afirma que com esse novo espaço, com essa nova área, a Basílica vai ter mais espaço justamente para poder acolher os romeiros e também para desenvolver suas atividades durante todo o ano. Segundo o presidente, é uma honra poder acrescentar mais um capítulo na história do Sírio de Nazaré. E ele conclui essa fala dizendo e desejando que a Nossa Senhora de Nazaré proteja o Brasil. Agora, Carla, vou falar um pouco da agenda do presidente Michel Temer no dia de ontem. Ontem, quarta-feira, ele participou de uma cerimônia aqui no Palácio do Planalto por ocasião do Dia Nacional da Micro e Pequena Empresa. E aí foram anunciadas medidas do governo de apoio a esse setor, esse setor que é importante para a economia brasileira. Vamos ver na reportagem como foi esse evento. Elas respondem por cerca de um quarto de tudo que é produzido no país e geram mais da metade dos empregos no Brasil. Só neste ano, até agosto, criaram mais de 320 mil postos de trabalho. As micro e pequenas empresas, como essa cervejaria artesanal criada em Brasília, tem papel importante na economia. A gente foi um dos primeiros dessa febre dos trucks, né? E começou a ter vários eventos na cidade, enfim. E a gente foi remodelando o nosso negócio até se tornar uma cervejaria. O governo lançou, junto com o Sebrae, um conjunto de medidas para apoiar as micro e pequenas empresas, reduzindo a burocracia e facilitando o acesso ao crédito e a capacitação para esses empreendedores. São milhões de brasileiros que dedicam os seus recursos, a sua criatividade, a sua energia, à geração do emprego e renda, não é? E nós temos que prestigiar aqueles que são estes, sim, campeões nacionais do emprego. Uma das medidas é o lançamento da Semana Nacional do Crédito, que vai acontecer em diferentes datas pelo país ao longo do mês de outubro, com a participação de sete bancos públicos e privados. Serão R$ 8 bilhões para créditos novos e R$ 1 bilhão em renegociações de dívidas. Também vamos oferecer orientação às micro e pequenas empresas, de maneira gratuita, importante frisar, para a tomada de crédito consciente e adequada às necessidades de cada negócio, além da oferta de condições especiais para o acesso dos débitos. O governo também anunciou a expansão do programa Instituição Amiga do Empreendedor. A ideia é estimular a qualificação e a profissionalização de micro e pequenos empresários com o apoio de instituições de ensino públicas e particulares. A expectativa é credenciar 500 instituições para atender 100 mil empreendedores até o final de 2018. Muitos sonham e desejam empreender. E é justamente para eles que a gente abre uma janela de oportunidade para que a gente possa fomentar, estimular e criar um ambiente ainda mais amigável no âmbito das universidades do nosso país. O SEBRAE também criou um simulador para calcular a tributação das micro e pequenas empresas no Simples Nacional, a partir das mudanças que entram em vigor em 2018. Hoje, nesse regime simplificado de cobrança de tributos, são enquadradas como microempresas aquelas com receita bruta de até 360 mil reais por ano. Já as que têm faturamento entre 360 mil e 3 milhões e 600 mil reais são consideradas de pequeno porte, mas esses limites vão aumentar. Os contabilistas que vão orientar a pequena empresa exatamente para fazer a simulação antes, antes da entrada em vigor, exatamente para ele saber a sua real situação. Durante a cerimônia, o ministro do Desenvolvimento Social lembrou que o avanço do setor ajuda a reduzir a pobreza no país. Nós não estamos falando só de empresários que vão se desenvolver, nós estamos falando de pobres que vão poder sair da pobreza, progredir na vida, famílias hoje vinculadas ao Bolsa Família, aos programas de transferência de renda, que num futuro muito próximo vão deixar de ser dependentes da transferência de renda para ter a sua renda própria, ter seu empreendimento e, quem sabe, chegar a um progresso de vida muito maior. Valorização das estatais. Um relatório divulgado pelo governo mostra que as empresas estatais tiveram valor de mercado mais alto nos últimos 12 meses, com lucro acima de 17 bilhões de reais. Os números são do Boletim das Empresas Estatais Federais, referentes ao segundo trimestre de 2017. As ações que tiveram mais valorização foram as da Telebrás, seguidas do Banco do Brasil e depois da Petrobras. O governo atribuiu o crescimento à nova estratégia de governança. Se você pensar em qualquer empresa, seja uma empresa estatal ou uma empresa privada, o que nós temos que fazer? Gerar mais receita e reduzir custos. Ambos os focos estão sendo tratados. O número de estatais sob o controle direto e indireto da União caiu de 154 para 150 e a nova condução da gestão administrativa, que busca eficiência operacional, resultou na redução do quadro de pessoal, de 550 mil empregados em 2015 para 516 mil até junho de 2017. O Boletim mostrou também que houve uma melhora significativa no resultado líquido do consolidado das empresas estatais federais. De um prejuízo de 32 bilhões de reais em 2015, saltou para um lucro de quase 5 bilhões de reais em 2016. Isso vem de uma estratégia forte do governo, dessa CERTE e principalmente das empresas estatais em se reestruturar, se reorganizar e gerar mais resultados para elas mesmas e principalmente para quem? Para a sociedade brasileira. A Receita Federal libera na próxima segunda-feira a consulta ao quinto lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2017. O dinheiro vai estar disponível no próximo dia 16. A correção ficará em torno de 5%. Declarações dos exercícios de 2008 a 2016, retidas na malha fina, também estão no lote. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí E aí